E olha só pessoal, a Brice Company vem a público dar uma nota e dizer que ela não consegue resolver absolutamente nada, ninguém vai receber mais nada, tá tudo bloqueado, e quem era pra resolver alguma coisa que poderia dizer algo, tá foragido, incomunicável tecnicamente. E quando fala a respeito de uma possível assistência jurídica aí pros funcionários, eles estão falando Cada um que se vire no seu. Vamos ver esse comunicado aqui. Quem publicou isso foi meu amigo Artemio Picanço, o advogado que trata a respeito de pirâmides financeiras e tudo mais, blockchain. Então tá aqui o comunicado. A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades da empresa, tendo ficado expressamente proibida a celebração de novos contratos, ainda que por renovação. A mesma Justiça Federal efetou o bloqueio das contas da empresa, dos acionistas e de alguns colaboradores, tanto nas exchanges quanto nas contas correntes tradicionais, ou seja, nada vai ser liberado. Pra você que acredita que a empresa é idônea, você não vai receber nada. Você que acredita que é uma pirâmide financeira, muito menos. E eu digo isso porque os clientes estão divididos em mais de um tipo de opinião. Essa que é a verdade. Muita gente acreditando que não é uma empresa verdadeira e outras acreditando que não. Realmente eles têm os fundos, eles operam e tudo mais. Mas a grande verdade é que, vamos supor que, e vamos dar aí o voto de falar, não, realmente a empresa é idônea, ela opera e tudo isso foi uma armação do governo, uma armação do Estado aí, dos invejosos. Ok, mas independente do que aconteça, meu amigo, você só vai receber o dinheiro depois que a Justiça desbloquear. Sem contar que a gente sabe que nesses casos tem muita gente que às vezes não fez a devida declaração para a Receita Federal e pode encontrar alguns impasses aí no meio do caminho para poder ter acesso ao seu dinheiro. Então, esse é um caso que é coisa para mais de um ano, tá? Para receber o dinheiro. Eu duvido que o negócio saia antes. Eu não acredito que ninguém vai conseguir receber mais nada a partir de agora para mais um ano para frente, tá? Antes disso, isso se não for mais, né? Isso se não se estender e ficar um processo extremamente complexo, humoroso e tudo mais. Até porque, quando começam a encontrar uma irregularidade, normalmente encontram várias. Então, pela pouca experiência que eu tenho no mercado das criptomoedas, eu digo que, independente da empresa ser idônea ou não, a situação está muito complexa. Ninguém vai receber nada tão cedo assim. Lá do outro, nos autos da medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público da Paraíba em face da Brice Company, também foi determinado o bloqueio nas contas da empresa, ficando impedidas de serem realizadas quaisquer movimentações. O Ministério Público ainda recomendou à Binance o bloqueio de qualquer movimentação das contas dos sócios diretores. Por fim, foi decretada pela justiça a prisão dos sócios da empresa, Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias Campos, que atualmente se encontram no status de foragidos. Não é para foragidos, mas estão na Argentina, né? Eu vi relatos de vários clientes dizendo isso e, por acaso, em uma das postagens que eles fizeram aí nas redes sociais, quando já estava com o status de foragido, inclusive, pelo que eu entendi, ele deixou lá sem querer a geolocalização ativa. Daí estava lá, que estava postando da Argentina. Coisa que é totalmente contrária ao áudio que o Antônio mandou, né? Porque no dia que começou essa busca e apreensão e tudo mais, e eles entraram para o status de foragidos, ele mandou um áudio falando assim, não, está tudo bem, a gente já entregou os documentos que eles pediram, a gente já passou todas as informações, e a gente viu depois que, infelizmente, isso daí era uma mentira. porque, oficialmente, não teve nenhum contato do Ministério Público ou da Polícia Federal com eles. Eles não chegaram lá, bateram na porta, ó, a gente quer os documentos, ah, tá, a gente entregou. Não, não teve isso, não. Eles foram na casa para prender o Antônio, a esposa dele, e eles tinham já viajado para a Argentina aí, né? Então, belo momento, assim, foi uma sincronia perfeita que aconteceu. Eu não sei se teve informação interna aí que rolou, mas foi uma sincronia perfeita. O negócio está tinindo, hein? Mas vamos lá. Portanto, a empresa, por opção própria, não tem diretores aptos a responder indagações administrativas, uma vez que tudo era comunicado diretamente pelo Sr. Antônio Neto e Fabrícia Campos, que, ora, se encontram foragidos. Ou seja, você que está precisando de algum esclarecimento, algum entendimento a respeito da situação, a empresa não tem diretoria que vai dizer nada. Eles não vão dizer nada. Tá? Mas calma que ainda não chegou o pior da história. Assim como sempre foi informado, o escritório de advocacia não tem a condição de dar qualquer orientação a respeito do direcionamento da empresa, especialmente porque sequer foi demandada para ajuizar a ação de recuperação judicial ou de falência, nem recebeu informações sobre os possíveis fundos da empresa capazes de fazer a empresa se recuperar. Sobre esses fundos também, é interessante a gente ver que a Braz Company, ela se colocou como uma empresa especialista em criptomoedas. Então, vamos lá. Um trader, tá? Eu estou falando assim, um trader iniciante. Não estou falando de um especialista. Estou falando iniciante, o cara que começou agora. Uma das primeiras coisas que ele aprende no nicho das criptomoedas é que ele não deixa a banca toda dentro da corretora. Então, você vai operar onde? Ah, vou operar na Binance. Legal, parabéns. Só que daí você tem uma banca de quanto? Você tem uma banca de mil reais? Se você tem uma banca de mil reais, provavelmente você vai fazer ordens aí de 50, 100 reais. Se você for mais audacioso, quem sabe umas ordens de 200 reais? Não sei. 300? Nossa, é bastante coisa. Em proporção à sua banca. Então, o que você faz? Se você vai fazer aí algumas ordens, enfim, você deixa no máximo, no máximo, assim, estourando metade da sua banca na corretora. Você tem 10 mil reais, você vai deixar 5. Você tem 1 milhão, você vai deixar meio milhão dentro da corretora. O resto você guarda na carteira. Por quê? Porque pode vir alguma decisão mirabolante ou uma lei mirabolante estatal que pode dificultar a situação. A corretora pode quebrar, a corretora pode ser uma fraude. Funcionário da corretora ou a própria corretora, de repente, pode roubar seu dinheiro. Alguém pode roubar o seu acesso à corretora. Agora, quando está na sua carteira de criptomoedas, não tem como arrancar o dinheiro de você. Então, é a coisa mais básica do mundo você não deixar o saldo que você não está utilizando parado na corretora. Isso daí é o básico. Então, como a gente vê que é uma empresa especialista em criptomoedas, como é dito aí nos perfis oficiais, então é óbvio que eles não deixaram o fundo, o fundo excedente ou grande parte do fundo na corretora, não é? Bom, como eles estão falando aí que não conseguem pagar ninguém, existe uma grande possibilidade, e como o próprio Antônio falava isso, né? Existe uma grande possibilidade deles terem cometido esse erro básico, mesmo sendo uma empresa especialista. Bom, com isso a gente começa a ver que, aparentemente, os especialistas não eram tão especialistas assim. Mas, continuando, no tocante, as demandas judiciais cíveis informamos que estão sendo respondidas no prazo legal na medida em que estão ocorrendo as citações da empresa e o escritório é demandado. E, suposto, a orientação é que cada um dos... Esse daqui que é o mais legal, ó. Cada um dos colaboradores seja empregado ou prestador, procure assistência jurídica particular... Cara, eu tô rindo aqui de desespero, de tristeza. Procure assistência jurídica particular para orientar de forma individual. Orientamos, por fim, que cessem as publicações das redes sociais, assim como qualquer assinatura de contrato administrativo e afins, como foi dito de cumprir fielmente a ordem judicial. Qualquer orientação administrativa deve ser dada por aqueles considerados da gestão, como sempre ocorreu até a presente data. Em outras palavras, e pra dar uma resumida aqui pra vocês, nós não sabemos de nada, nós não conseguimos resolver nada, e o dinheiro está bloqueado. E se há algum fundo que não está bloqueado, nós não sabemos. é isso que está dizendo aqui. Então, pra galera receber o dinheiro, obviamente que vai ser bem demorado, se a gente considerar assim, não, a empresa é idônea, a empresa não tem problema nenhum, e por acaso, houve aí um intento do governo que atrapalhou os planos. Vamos supor que realmente a empresa tinha aí esse lucro exorbitante que ela afirmava, que ela mostrava e tudo mais. Então, só o tempo vai dizer aí o que realmente é, né? Antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo, por favor, pra dar uma ajuda aí. E até mais.